Essa pessoa tão triste quando joga em mim E tu sabe, eu fico leve quando eu tô de all clean Milão não para, só joga na cara Joga na cara enquanto tua tarana acaba Só consigo imaginar, tô dançando em mim Velada na minha cama, jogando na minha cara Fim de semana eu fico louco Ligo pros mano pra saber qual que é do crime Ligo pra saber qual que é do crime Ligo pra saber qual que é do crime Te olho de cima pra baixo Tu me leva de baixo pra cima Quando eu olho eu já vejo o clima Sinto a tempestade em cima de mim Sinto a tempestade em cima de mim Se trata a tempestade em cima de mim Se trata a tempestade em cima de mim Se trata a tempestade em cima de mim